As lives, eu já estou no capítulo 50, então nesse livro, ele é um livro que foi encontrado em 1945 e traz um pouco outra visão, Valentino ele era um cristão gnóstico dos primórdios do cristianismo ali ele vivia em Alexandria e ele escreve esse livro, tem o nome dele mas é um diálogo que teria sido repassado oralmente depois que Jesus ressuscitou pelos discípulos então é um diálogo praticamente de Maria Madalena que fala, que faz as perguntas, então ele é muito interessante no quesito que ele traz outras visões, até tirando esse lado machista do cristianismo de ter sempre os homens falando e trazendo as perguntas e nesse livro ele traz que Maria Madalena sempre é ela que faz as perguntas então é muito interessante, eu já tratei aqui muitos assuntos quem quiser ver as lives anteriores sobre esse livro, está disponível no canal Escola Gnóstica completo lá eu coloquei, hoje mais uma parte, então acho que já tem as três ou quatro partes do Evangelho de Valentino então esse livro ele é muito interessante, é bem longo, por isso que foram várias lives aí e aí hoje eu vou terminar ele, só faltam alguns capítulos tá então esse é o intuito aqui, não é ferir a religião de ninguém boa noite Andréia, o intuito aqui não é tratar ninguém como errado ou certo aqui eu não falo mal de religião nenhuma, nem da fé de ninguém então eu evito qualquer parte de questionamento o intuito aqui é que todos conheçam os livros que ficaram por dois mil anos praticamente ali perdidos e foram queimados, mandaram matar os gnósticos e todos que pensavam contrário ao que os ortodoxos pensavam então todas as gerações do mundo, dos séculos anteriores a nós foram privados desse conhecimento então hoje nós temos esse privilégio de poder ouvir, poder ver, ler esses livros eu vejo que poucas pessoas têm acesso ou conhecimento do que foi o gnosticismo e muitas pessoas têm uma visão errada só pelo que ouviram falar então aqui eu trago o que existe realmente dentro dos livros para que cada um questione e julgue por si mesmo porque é muito fácil você criticar, ah fulano falou que o gnosticismo é isso fulano falou que os gnósticos pensavam assim, assado agora o que você vê é realmente aquilo que você lê se você lê e concorda com você, amém se não concorda com você, passa, vai lá na Universal vai na Igreja Católica e vai aonde você se sentir melhor onde você quiser ninguém é obrigado, eu não estou obrigando ninguém a assistir isso ou a ver então cada um faz o que quer hoje nós temos graças a Deus essa liberdade não estamos num país fechado, onde é proibido temos a liberdade de expressão e cada um pode dar sua visão isso pra mim é o que é o verdadeiro e é o que eu gosto e o que eu vivo então no capítulo 50 Maria interroga Jesus acerca do destino das almas antes de virem ao mundo quando o salvador acabou de falar Maria perguntou-lhe Senhor, que homem há no mundo que está limpo de todo pecado porque se evitou uma falta, cairá em outra e não poderá encontrar os mistérios no livro de Ieu e não haverá no mundo homem isento de todo pecado e o salvador respondeu a Maria Encontrareis um entre mil e dois entre dez mil pela consumação do mistério do primeiro mistério e por isso eu trouxe os mistérios porque todos no mundo estão sujeitos ao pecado e necessitam do dom dos mistérios e disse Maria ao salvador Senhor, antes que tu viesces à região dos arcontes e ao mundo nenhuma alma havia alcançado a luz e o salvador respondeu a Maria Em verdade, em verdade vos digo que antes da minha chegada nenhuma alma havia chegado a luz e agora que eu cheguei e abri os caminhos da luz os que foram dignos dos mistérios receberão o mistério para chegar à luz e Maria disse a Jesus Senhor, eu pensava que os profetas haviam recebido, alcançado a luz e o Senhor respondeu a Maria Em verdade, em verdade te digo que nenhum dos profetas chegou à luz apenas os arcontes dos éons lhes falaram do círculo dos éons e lhes deram o mistério dos éons e quando eu cheguei à região dos éons tomei Elias e o enviei ao corpo de João Batista o Batista e enviei outros a corpos justos para que encontrem os mistérios da luz e se elevem às regiões superiores e entrem na posse do reino da luz e remi Abraão e Isaac e Jacó e todas suas falhas e deles os mistérios da luz no círculo dos éons e os coloquei nas regiões de Iabraof e de todos os arcontes que pertencem ao centro e quando eu me elevar recolherei suas almas e as levarei comigo à luz porque em verdade te digo Maria que alma alguma entrará na luz antes da tua e da dos teus irmãos e os demais mártires e justos desde Adão até agora e quando eu for as regiões dos éons as colocarei nos corpos dos justos por nascer para que encontrem todos os mistérios da luz e entrem na posse do reino da luz e disse Maria ditosos somos nós entre todos os homens pelas grandes coisas que nos has revelado e o Salvador disse a Maria e a todos os discípulos e eu vos revelarei todos os segredos desde o mais profundo das coisas interiores até o mais exterior das exteriores e Maria disse ao Salvador Senhor nós cremos sinceramente que tu nos trouxestes as chaves de todos os mistérios do reino da luz que redimem os pecados das almas para que as almas se purifiquem e ao fazerem-se dignas da luz sejam levadas à luz invocações de Jesus e sua elevação ao espaço quando nosso Senhor foi crucificado ressuscitou de entre os mortos pelo terceiro dia e seus discípulos reunidos em torno dele clamavam por ele e lhe diziam Senhor tem piedade de nós que abandonamos nossos pais e renunciamos ao mundo para seguir-te e Jesus sentado com seus discípulos junto ao mar elevou uma oração e disse escutai-me meu pai de toda paternidade e de infinita luz e quando Jesus dizia essas palavras Tomé André Tiago e Simão o Cananeu estavam ao ocidente com o rosto voltado para o oriente e Felipe e Bartolomeu estavam ao sul com os rostos voltados para o norte e os outros discípulos e as mulheres estavam atrás de Jesus e Jesus estava de pé junto ao altar e todos os discípulos se cobriam com as túnicas de linho Jesus se voltou para os quatro pontos cardeais e disse Jau Iau Iau esta é a significação desse nome o Iota significa que o universo foi emanado e o Alfa que voltará à origem e o Ômega que esse será o fim dos fins e quando acabou de pronunciar essas palavras disse Japta Japta Maimoyer Maimoyer Hermanoyer Hermanoyer e isso significa Pai de toda paternidade e do infinito tu me ouvirás pelos discípulos que eu trouxe diante de ti porque eles acreditaram nas palavras da tua verdade e tu farás as coisas pelas quais tenho clamado porque eu conheço o nome do Pai do Tesouro da Luz Jesus clamou de novo e pronunciou o nome do Pai do Tesouro da Luz e disse que todos os mistérios dos arcontes e dos anjos e dos arcanjos e todas as forças e todas as coisas dos deuses invisíveis as levem para cima para colocá-las à direita e os céus giraram para o ocidente e os éons e a esfera e todos os seus arcontes fugiram para o ocidente à esquerda do disco do sol e do disco da lua e o disco do sol era um grande dragão e sua cauda estava na boca e montou nas sete potências da esquerda e ia arrastado por quatro potências sob a figura de cavalos brancos e a base da luz tinha a figura de uma barca arrastada por bois brancos em cangas e dirigidos por um dragão macho e por um dragão fêmea e uma figura de menino dirigia da polpa aos dragões e esses tiravam a luz dos arcôndios e a figura do gato estava diante dele e o mundo e as montanhas e os mares corriam para o ocidente e Jesus e seus discípulos estavam nas regiões do ar nos caminhos do centro em cima da esfera e chegaram a primeira divisão que está no meio e Jesus estava em pé no ar com seus discípulos e os discípulos lhe perguntaram onde estamos e Jesus lhes respondeu no caminho do centro porque quando os arcontes de Adão se sublevaram entregaram-se entre si a ações reprováveis e procriaram arcontes e anjos e arcanjos e decanos e eu o pai do meu pai saiu da direita e os acorrentou em uma ermamené da esfera e havia ali doze erros e Abaof além disso estava em cima de outros seis e Abaof seu irmão estava sobre outros seis capítulo 52 Jesus continuou explicando a seus discípulos os fatos sucedidos nas regiões dos arcontes e E Abaof com seus arcontes teve fé nos mistérios da luz e agiu segundo os mistérios da luz e abandonou os laços da união culpável mas Sabaof a damas com seus arcontes continuou praticando a união condenável e vendo e eu o pai do meu pai que Abaof e seus arcontes tinham fé os elevou e os recebeu na esfera e os conduziu para o ar puro diante da luz do sol nas regiões dos que pertencem ao centro e ante o invisível de Deus e a Sabaof e a damas e a seus arcontes que não tinham fé nos mistérios da luz e continuavam a praticar a união condenável os acorrentou em uma esfera e acorrentou mil e oitocentos arcontes sobre eles colocou trezentos e sessenta e colocou cinco grandes arcontes sobre os trezentos e sessenta arcontes e sobre todos os arcontes acorrentados e esses cinco arcontes se chamam assim no mundo o primeiro Cronos o segundo Ares o terceiro Hermes o quarto Afrodite e o quinto Deus e Jesus continuou falando e disse escutai e vos contarei outros mistérios quando Ieu acabou de os acorrentar tirou do grande invisível uma grande potência e ligou-a ao chamado Cronos e a Ares ligou-lhe uma potência que tirou de Ipsanchocheok que é um dos três deuses dos tríplices poderes e pensando que necessitavam de um governante para dirigir o mundo e os eons da esfera para que sua malícia não pudesse a perder o mundo subiu até o centro e tomou a potência do menor Sabaoth o bom que pertence ao centro e a ligou a Ares para que sua bondade o dirigisse e dispôs a ordem de sua marcha para que passassem três vezes em cada estação para que cada arconte a que chegasse não pudesse exercer sua malícia ele deu por companheiros dois hermos da região a que pertencia Hermes e agora escutai-me que vos diga quais são os verdadeiros nomes desses cinco arcontes capítulo 53 Jesus promete de novo a seus discípulos o conhecimento de todos os mistérios e quando os discípulos ouviram essas palavras se prosternaram ante Jesus e o adoraram e disseram somos bem aventurados porque nos revelastes tantas maravilhas que estamos acima de todos os homens e continuaram a rogar-lhe e disseram diz-nos para que são estes diversos caminhos e Maria foi até ele e lhe beijou os pés e disse Senhor quais são os segredos dos caminhos do meio porque tu nos disseste que estão situados sobre grandes tormentas como estão ordenadas e como poderemos nos livrar nos delas e como elas se apoderam das almas e quanto tempo passam as almas em seus tormentos tem piedade de nós Senhor e Salvador nosso porque tememos que os senhores destes caminhos se apoderem de nossas almas e as submetam a terríveis tormentos e nos privem da luz de teu pai não permitas que caiamos na desgraça de ser afastados de ti e quando Maria acabou de falar assim em pranto Jesus com sua migrante misericórdia lhe respondeu e lhe disse regozijai-vos irmãos amados que abandonaste os vossos pais por meu nome porque vos darei todo o conhecimento e vos revelarei de todos os mistérios e vos mostrarei os mistérios dos doze arcontes dos éons e de suas funções e categorias e a maneira de os invocar para chegar às suas regiões e vos darei o mistério do décimo terceiro éon e o modo de invocá-lo para alcançar suas regiões e vos darei o mistério do batismo dos que pertencem ao centro e a forma de invocá-los para chegar à sua região e vos comunicarei o mistério dos que pertencem à direita que é a nossa região e a maneira de invocá-los para alcançá-la e vos darei todo o mistério e todo o conhecimento e assim serei chamados de filhos completos que possuem todo o conhecimento e estão instruídos em todo o mistério bem-aventurados sois vós entre todos os homens da terra porque as folhas de luz vieram em vossa idade capítulo 54 Jesus fala dos demônios aos seus discípulos e Jesus prosseguiu seu discurso e disse e eu o pai do meu pai tomou 360 arcontes entre os arcontes de adamas que não tinham fé nos mistérios da luz e os acorrentou nas regiões do ar na qual estamos agora acima da esfera e estabeleceu sobre eles cinco grandes arcontes que são os que estão no caminho do centro que se chama paraplés e é um arconte que tem a figura de uma mulher cuja cabeleira cai até os seus pés e tem sob sua direção vinte e cinco arquidemônios e esses são os chefes de outros tantos demônios e esses demônios são os que entram nos homens para que se entreguem a cólera e as más ações e são os que se apoderam das almas dos pecadores e os atormentam com o vapor de suas trevas e com os seus suplícios e Maria disse perdoa que te pergunte Senhor e não te aborreças por meu afã de tudo saber e disse Jesus pergunta o que quiseres e Maria disse Senhor revela-nos como os demônios se apoderam das almas para que meus irmãos o saibam também e Jesus disse o pai de meu pai que é e eu e é quem vigia todos os arcontes e os deuses e todas as potências feitas da matéria da luz e Melquisedeque enviado de todas as luzes que purificam entre os arcontes os conduzem ao tesouro da luz porque eles são duas grandes luzes e sua missão é esta descendo até os arcontes purificam-se neles e Melquisedeque separa a parte da luz que purificou entre os arcontes para levá-la ao tesouro da luz e passarão 133 anos e 9 meses nos tormentos desse lugar e passado esse tempo quando a esfera do menor Sabaoth Deus se voltar para o primeiro éom da esfera que se chama Afrodite e chegar a sétima figura da esfera que é a luz será entregue aos satélites que estão entre os que pertencem à esquerda e à direita e o grande Sabaoth o bom soberano de todo mundo e de toda a esfera contemplará do alto as almas que estão sendo atormentadas e as enviará de novo às esferas Jesus continuou falando e disse o segundo lugar é o que se chama Arizite a Etilpe que é um arconte negro fêmea e tem sobre si 14 demônios e está sobre outros muitos e estes demônios que estão sob Arizite a Etilpe são os que fazem os homens incendiários e os que os incitam a combater para que cometam assassínios e enrijam os corações dos homens para que pratiquem homicídios e as almas submetidas a este grau ficarão 113 anos em sua região e serão atormentadas por vapor e por seu ador e quando girar a esfera verá o menor Sabaófio bom a quem o mundo chama Zeus e quando chegar a quarta esfera dos éons e quando chegar a Afrodite para que venha a sexta esfera dos éons que se chama Capricórnio será entregue aos que estão entre os que pertencem à esquerda e à direita e eu olhará para a direita para que o mundo se agite assim como os éons de todas as esferas e olhará para o lugar em que habita Arizite e Aetíope e todas as regiões serão desfeitas e todas as almas que padecem seus tormentos lhes serão tiradas e serão arrojadas outra vez à esfera para que padeçam em seu vapor escuro e em seu ardor Capítulo 55 Jesus continua descrevendo os diversos tormentos que a que se verão submetidas às almas e Jesus continuou e disse o terceiro grau se denomina Hecate e está lotado de três rostos e tem sob si vinte e sete demônios e estes são os que entram nos homens para incitá-los ao perjúrio e à mentira e a desejar o que não possui e as almas que caírem em poder de Hecate serão entregues a seus demônios para que as atormentem com seu calor e durante cento e quinze anos e seis meses as atormentarão infligindo-lhes terríveis suplícios e quando a esfera girar para que chegue o bom Sabaoth o menor que pertence ao centro e se chama Zeus no mundo e para que chegue a oitava esfera dos éons que se chama escorpião e para que Bolbaste que se chama Afrodite chegue a segunda esfera denominada Tauro se se descerrarão os véus dos que pertencem à esquerda e à direita e o pontifício Melquisedeque olhará de cima para agitar a terra e as montanhas e os arcontes serão derrubados e olhará todas as regiões do Hecate para que sejam dissolvidas para que pereçam e para que as almas que nelas há sejam arrojadas outra vez a esfera e sucumbam ao ardor dos seus tormentos Jesus continuou e disse a quarta categoria se chama Tifon e é uma potente arconte cujo domínio cujo sob domínio estão 33 demônios e estes são os que entram nos homens para incitá-los à impureza e ao adultério e a prática incessante das ações da carne e as almas que este arconte tiver sob seu poder passarão 138 anos em suas regiões e os demônios que estão debaixo dele as atormentarão com seu calor e quando girar a esfera para que chegue o menor Sabaoth que pertence ao centro e que se chama Zeus e quando chegar a nona esfera dos éons que pertence ao centro que se chama Dosoteu e Bombastes e no mundo Afrodite chegará um terceiro éon ao que se chama Gêmeos e serão descerrados os véus que há entre os que pertencem à esquerda e à direita e o poderoso arconte que se chama Zara Sharks e olhará para a morada de Tifon para que suas regiões sejam destruídas e para que as almas submetidas a seus tormentos sejam arrojadas à esfera e sucumbam ao seu ardor e no quinto grau permaneça o arconte Isha Yashitanabos e é um potente arconte que tem sob seu domínio muitos demônios e estes são os que entram nos homens para fazê-los cometer injustiças e favorecer os pecadores e para receberem presentes e fazerem julgamentos iníquos sem cuidar dos pobres e se não fizerem penitência cairão em poder deste arconte antes que suas almas deixem seus corpos e as almas que este arconte possuir serão entregues aos suplícios durante cinquenta anos e oito meses e sofrerão sumamente ao ardor de suas chamas e quando girar a esfera que chegue o bom Sabaoth que no mundo chamam de Zeus e alcance a décima primeira esfera dos éons descerrar sião os véus que há entre os que pertence à esquerda e à direita e o grande hino o bom olhará das regiões superiores as regiões de e as regiões para que suas regiões sejam destruídas e para que as almas submetidas aos seus tormentos sejam arrojadas à esfera e pereçam em seus suplícios e esses são os segredos das rotas do meio a respeito dos quais me perguntaste capítulo 56 Jesus mostra aos discípulos o fogo a água o vinho e o sangue a partir daqui já é uma aula nova que eu só repeti o que eu falei ontem no final para quem perdeu o final aí agora aqui já é inédito a continuação preste atenção que já está terminando o livro Jesus mostra aos discípulos o fogo a água o vinho e o sangue e quando os discípulos ouviram essas palavras se prosternaram ante Jesus e o adoraram dizendo ajuda-nos Senhor para nos livrar dos terríveis tormentos que estão reservados aos pecadores desgraçados dos filhos dos homens que tateiam nas trevas e nada sabem tem piedade de nós Senhor e livra-nos desta grande perturbação do espírito e Jesus respondeu a seus discípulos tem de confiança e não temais de tosso sois vós porque vos farei senhores de todos os homens e eles vos serão submissos recordai o que vos disse que eu vos darei a chave do reino dos céus e repito-vos que a darei e enquanto Jesus falava assim as regiões do caminho do meio ficaram ocultas e Jesus resplandecia com uma luz brilhante e disse Jesus a seus discípulos aproximai-vos de mim e eles se aproximaram e se voltou para os quatro pontos do horizonte e pronunciou um nome supremo sobre sua cabeça e lhes pregou e lhes soprou nos olhos e disse-lhes olhai e eles ergueram os olhos e viram uma luz extraordinária que não existe na terra Jesus disse olhai e vede o que vedes e eles responderam vemos o fogo a água o vinho e o sangue e disse Jesus em verdade vos digo que ao vir a este mundo eu não trouxe mais que esse fogo e essa água e esse vinho e esse sangue porque a água e o fogo eu os trouxe da região da luz das luzes e o vinho e o sangue das regiões de barbetes e depois meu pai me enviou o Espírito Santo sob a forma de pomba o fogo a água e o vinho são para curar os pecados do mundo e o sangue é para a salvação dos homens e eu recebi sob a forma de barbetes a grande potência de Deus e o Espírito atrai a si todas as almas e as leva às regiões da luz e por isso eu vos digo que vim para trazer o fogo sobre a terra isto é que vim para castigar com fogo os pecados do mundo e por isso disse a samaritana se tu conhecesses os dons de Deus aquele que te disse dá-me água para beber tu mesma lhes teria pedido a água da vida para que fosse para ti um manancial constante até a eternidade e por isso vos dei o cálice da vida porque é o sangue da aliança que será vertido por vós para a remissão dos vossos pecados e por isso foi espetada em meu flanco uma lança e brotou água e sangue e esses são os mistérios da luz que remitem os pecados e são os nomes da luz e depois que Jesus disse isso todos os poderes sinistros voltaram às suas regiões capítulo 57 Jesus faz um sacrifício diante dos seus discípulos Jesus e seus discípulos permaneceram na montanha da galiléia e os discípulos lhe perguntaram quando perdoará nossos pecados e nos farás digno do reino de seu pai e Jesus respondeu em verdade em verdade vos digo que não só posso retimir vossos pecados mas também fazer-vos dignos do reino do meu pai e ainda que posso conceder-vos o poder de perdoar os pecados para que os que perdoartes em terra sejam perdoados nos céus e para os que atardes na terra sejam atados nos céus e vos darei o mistério do reino dos céus para que o façais conhecer aos homens e disse Jesus trazei-me fogo e ramos de palmeiras e lhes trouxeram o que lhes pedia Jesus colocou uma jarra de vinho a sua esquerda e outra a sua direita e colocou cálice de vinho diante da jarra de vinho que estava a sua esquerda e enfileirou os pães em meio aos cálices e pôs o cálice de água junto aos pães e Jesus mantendo-se diante da oferenda colocou atrás de si seus discípulos que estavam todos vestidos de linho e tinha em suas mãos o selo do nome do pai e de todos os tesouros da luz e bradou dizendo escuta-me pai meu pai de todas as paternidades a quem escolhi para perdoar todos os pecados perdoa os pecados dos meus discípulos e purifica-os para que sejam dignos de entrar no reino do meu pai pai do tesouro da luz ser propício aos que me seguiram e observaram os meus mandamentos que venham pai de toda paternidade aqueles que perdoam os pecados perdoa os pecados e extingue as faltas dessas almas para que sejam dignas de ser admitidas no reino do meu pai pai da luz porque eu conheço tuas grandes potências e eu as invoco perdoai os pecados dessas almas extingui suas faltas as que foram praticadas com conhecimento e as que foram praticadas sem conhecimento que os que participam desta oferenda sejam dignos de entrar em teu reino ó meu santo pai e se me ouves pai meu e lhes perdoa seus pecados e os considera dignos de entrar em teu reino dá-me um sinal e o sinal foi dado capítulo 58 os discípulos pedem a jesus que lhes revele os últimos mistérios jesus disse a seus discípulos regozijai-vos porque vossos pecados vos são perdoados e vossas faltas eliminadas e vós sois dignos de entrar no reino do meu pai e quando jesus acabou de falar assim os discípulos sentiram uma grande alegria e disse jesus e disse jesus este é o mistério que transmitirei aos homens sinceros e de coração limpo e suas faltas e pecados lhes serão perdoados até o dia em que lhes comunicar diz este mistério mas não revelai este mistério se não ao homem que siga os preceitos que vos dei e porque é o batismo da primeira oferenda que conduz a região da verdade e a região do tesouro da luz do interior da luz e disseram os discípulos mestre revela-nos os mistérios da luz de teu pai porque te ouvimos dizer há um batismo de fumaça e um batismo do sopro da luz santa e há a função fluídica e há a unção fluídica que conduz as almas ao tesouro da luz ensina-nos esses mistérios para que entremos na posse do reino de teu pai e disse-lhes jesus nenhum mistério existe maior do que o que quereis conhecer porque ele conduzirá vossas almas à luz das luzes e as regiões da verdade e da bondade e as regiões do santo de todos os santos e as regiões em que não há homem nem mulher nem forma alguma mas apenas uma luz constante e inefável porque nada há mais sublime que esses mistérios que quereis conhecer porque são os mistérios dos sete caminhos e das quarenta e nove potências e não há nenhum nome mais elevado do que o nome que contém todos os nomes e todas as luzes e todas as potências e aquele que conhecer este nome ao sair do seu corpo material não poderão perturbá-lo trevas nem arcontes nem anjos nem potências porque se disser esse nome ao fogo o fogo se apagará se as trevas as trevas se dissiparão e se o disser aos demônios e aos satélites das trevas e aos arcontes e às potências das trevas todos perecerão para que sua chama arda e clamarão santo és santo és santo de todos os santos e se diz este nome aos satélites dos castigos e às suas dignidades e a todas as suas forças e a barbelo e ao deus invisível e aos três deuses das tríplices potências cairão uns sobre os outros e serão destruídos e clamarão luz de toda luz das luzes infinitas lembra-te de nós e purifica-nos e quando Jesus acabou de dizer essas palavras todos os discípulos lançaram grandes gritos e soluçavam capítulo 59 Jesus explica aos seus discípulos os castigos reservados aos maledicentes e a conduzirão ao caminho do meio para que os arcontes a atormentem durante seis meses e oito dias e quando a esfera girar e entregará seus satélites para que arrogem a esfera dos aeons e os satélites da esfera a conduzirão até a água do interior da esfera para que o fogo a devore e seja grandemente atormentada e virá Yalucan o servidor de Abaof a damas que dá às almas o cálice do esquecimento levará um cálice cheio da água do esquecimento para dá-lo a esta alma para que beba e esqueça todas as regiões que percorreu e seja arrojada ao corpo que lhe corresponde e se aflija constantemente em seu coração e disse Maria Senhor o homem que perseverar na maledicência para onde irá e qual será o seu castigo Jesus disse quando o que perseverar na maledicência sair do seu corpo Abiuf e Carmon servidores de Ariel virão e ficarão com ele três dias mostrando-lhes todas as criaturas do mundo e os levarão ao inferno e o farão sofrer tormentos durante onze meses e vinte e um dias e depois o levarão para o caos com Iadabaoth e seus quarenta e nove demônios para que cada um desses passe ali onze meses e vinte e um dias fazendo-o sofrer o castigo da fumaça e o retirarão dos rios de fumaça e o conduzirão aos lagos de fogo para fazê-lo sofrer durante onze meses e vinte e um dias e conduzirão outra vez ao caminho do meio para que cada arconte o atormente fazendo-o sofrer suplícios durante onze meses e vinte e um dias e o levarão ao templo da luz onde se faz a separação dos justos e dos pecadores e quando girar a esfera a entregarão aos seus satélites para que arrogem a esfera dos éons e os satélites da esfera o conduzirão à água do interior da esfera para que a fumaça o devore e seja grandemente atormentado e a larum não e a luham servidor de sabaof e a damas dará a esta alma a água do esquecimento para que esqueça as regiões que atravessou e este é o castigo do maledicente capítulo 60 Jesus explica os castigos reservados aos ladrões e Maria disse malditos sejam os pecadores e Salomé disse senhor que castigo recebe um homicida que não tenha cometido mais do que esse homicídio e disse Jesus quando um homicida que não houver cometido outro pecado deixa seu corpo os satélites de Adabaoth o entregaram a um grande demônio em forma de cavalo para que durante três dias percorra com ele o mundo e o levarão a lugares cheios de neve e gelo para permanecer ali três anos e seis meses e o conduzirão depois ao caos com os quarenta e nove demônios de Adabaoth para que cada um o atormente durante três anos e seis meses e o levarão depois a Perséfone para que o atormente durante três anos e seis meses e o conduzirão ao caminho do meio para que cada arconte o faça sofrer os suplícios de suas regiões durante três anos e seis meses e o conduzirão à região da luz onde se faz a separação dos justos e dos pecadores e quando a esfera girar será arrojado nas trevas exteriores até que dissipadas as trevas do meio seja dissolvido e este é o castigo do que mata e disse Pedro Senhor tu respondestes a pergunta das mulheres e também nós queremos interrogar-te Jesus disse a Maria e as mulheres deixai lugar para que os vossos irmãos para os vossos irmãos deixe os seus irmãos perguntar também e Pedro disse Senhor qual é o castigo para um ladrão que persevera em seu pecado quando o seu tempo estiver completado os servidores de Adonis virão a ter com ele e o agarrarão e agarrarão o seu corpo e o farão percorrer o mundo durante três dias para mostrá-lo às suas criaturas e o levarão aos demônios do Caldalf Caldalf para que cada um o atormente três meses oito dias e duas horas e o levarão aos arcontes do meio para que cada um o atormente três meses oito dias e duas horas e o levarão ao inferno e o farão sofrer os suplícios durante três meses oito dias e duas horas e o levarão a virgem da luz onde serão onde são separados os justos os pecadores e quando a esfera girar será entregue aos aeons da esfera e eles o conduzirão à água do interior da esfera e o farão sofrer grandes tormentos e virá e a Luham e lhe dará o cálice do esquecimento e o fará esquecer quanto viu e entrará no corpo de um coxo cego e aleijado castigo dos soberbos e dos blasfemos e disse André que castigo sofrerá o soberbo e Jesus respondeu quando seu tempo estiver completado os satélites de Ariel levarão sua alma durante três dias e a farão ver as criaturas do universo e a levarão ao inferno onde será atormentado durante vinte meses e a levarão a Iodabaoth e a seus quarenta e nove demônios para que cada um a atormente durante vinte meses e a levarão ao caminho do meio para que cada arconte a atormente outros vinte meses e a levarão a virgem da luz para separá-la e quando a esfera girar será arrojada aos éons da esfera e será levada a água do interior da esfera e sua fumaça a atormentará e Ialuham lhe dará a água do esquecimento para que não se lembre quanto viu e será arrojada em um corpo para que todos a desprezem aqui tem reticências não fala que tipo de corpo que ela que ela nasce se é um paralítico se é coisa mas sempre quando esses pecados nasce num coxa um paralítico algum tipo de ser aqueles com deficiência alguma pessoa com deficiência ele fala e este é o castigo do homem soberbo que no gnosticismo Jesus explica muito a reencarnação então todos esses pecados a alma ela é castigada mas ela é arrojada ela toma esse cálice do esquecimento e Ialuham e é jogada de novo num corpo dependendo do pecado você cai no corpo de uma família destruturada você vai cair para pagar você cai no corpo de um cego seu corpo é um cego e aí ou paralítico ou você sofre algumas coisas como castigo também mas você não sabe por que aí ele conta e Tomé disse que castigo sofre o homem que constantemente blasfema e Jesus disse quando seu tempo se houver completado os satélites de Iadabaoth chegarão a ele e o atarão pela língua a um grande demônio em forma de cavalo que o fará percorrer o mundo durante três dias sob tormentos e o levarão a um lugar cheio de neve e frio para atormentá-lo durante onze anos e o levarão ao caos de Iadabaoth e de seus quarenta e nove demônios para que cada um o atormente durante onze anos e o conduzirão às trevas exteriores até que seja entregue ao grande arconte em figura de dragão que percorre as trevas e sua alma será deixada nas trevas para que pereça porque tal é o castigo do blasfemo então você percebe que em blasfemo a blasfêmia não reencarna você é blasfemador você vai e vai ficar nas trevas exteriores e não volta não são todas as almas que reencarnam é todo o pecado que é por isso que Jesus fala tem pecado que é pra morte e pecado que não é pra morte tem na Bíblia até isso quando fala morte é morte pra eterno entende é ficar nas trevas e não voltar então não blasfeme já viu um monte de gente blasfemando aí capítulo 62 Bartolomeu Tomé e João fazem várias perguntas a Jesus e Bartolomeu disse que pena sofre o homem que peca contra a natureza essa é importante para os nossos dias aí e disse Jesus o castigo deste homem é o mesmo do blasfemo e quando o seu tempo se completar os satélites de Adabaoth levarão sua alma para os 49 demônios para que cada um a atormente por 11 anos e a levarão a rios de fumaça e a lagos de piche ferventes cheios de demônios e ali será atormentada durante 11 anos e depois a levarão as trevas exteriores para que pereça eu já expliquei em outra parte que são as trevas exteriores que é onde fica o dragão que engole o próprio rabo que é igual a Ouroburos e aí esse é pior que o inferno por isso que ele sempre fala vai jogar nas trevas exteriores esses castigos é tipo no inferno só no inferno nas regiões do meio agora a região onde fica o grande dragão das trevas exteriores as 12 divisões aí é pior então quem peca contra a natureza esse pecar contra a natureza é tanto contra o meio ambiente quanto outra coisa que vocês imaginam que é o natural e aí você tem que fazer algo contrário à natureza é o natural é isso que ele que ele está querendo dizer aqui quem tem ouvidos para ouvir ouça e Tomé disse soubemos que há homens que comem hóstias feitas com semente homem e sangue menstrual de mulheres e dizem confiamos em Jacó isto é lícito que o TikTok não me bloqueia às vezes eu leio essas coisas e o TikTok acho que bloqueia a live vou pular quando falar disso Jesus neste momento teve uma grande cólera contra o mundo e disse a Tomé em verdade vos digo que nenhum pecado pode superar esse e os que o cometerem serão conduzidos às trevas exteriores e não serão trazidos de volta às esferas e sim perecerão nas trevas exteriores em um lugar em que não há luz nem misericórdia apenas pranto e ranger de dentes porque todas as almas que forem conduzidas às trevas exteriores perecerão então aqui muitas pessoas acham meio estranho falar em Jesus falando dessa forma mas em Mateus em João em Apocalipse sempre fala Jesus fala do castigo nas trevas exteriores de onde haverá choro e ranger de dentes e isso é esse pecado mas e não é estranho que aqui ele detalha mais na Bíblia ele só fala ah, existem as trevas exteriores aqui ele detalha e sempre na Bíblia é normal não tem os arcontes não tem Adabaoth e aqui sempre Adabaoth é que faz os castigos os piores castigos porque ele é o arconte chefe ele que é o rei desse universo desse mundo que a gente existe o filho dele Sabaloth é o que é Deus do judeus é o que rege o mundo como Deus e Adabaoth é como se ele fosse o diabo entende? ele que rege os castigos no inferno junto com Belial com os outros arcontes e não existem só os doze arcontes existem vários milhares existem outros arcontes anjos deuses todos eles para castigar as almas por isso que não importa se tem bilhões bilhões de almas tem bilhões de seres para destruir e eles se alimentam disso isso aí sempre é porque eles se alimentam dessas torturas isso nada aqui é Deus que castiga não é o pai nem Jesus que está castigando Jesus está explicando como os arcontes fazem esse é como se fosse uma reciclagem das almas eles pegam eles pegam a luz dela eles tiram a luz dela pegam a energia dela se ela pecou eles se alimentam disso coloca nesses lugares traz tormento dá o cálice do esquecimento faz ela voltar no corpo de novo para pecar de novo para eles comerem e se alimentarem do erro do pecado de novo causar mal e eles vivem disso e é um ciclo Jesus veio para quebrar esse ciclo por isso que ele tira o pecado para que os arcontes não tenham como colocar você nesse ciclo de retorno igual o samsara para os indianos a gente sai desse ciclo e vai para a luz quem não fica continua nesse ciclo até que Jesus quebre todo esse ciclo mas não é o pai nem Jesus que castiga ninguém e João disse que será do homem que não cometeu nenhum pecado mas não encontrou os mistérios e Jesus disse quando o tempo desse homem tiver sido completado os servidores de Baixo Oque que é um dos três poderes divinos virão e conduzirão sua alma para a alegria e percorrerão com ela todo mundo durante três dias para mostrá-la com gosto a todas as criaturas do mundo e a levarão ao inferno para mostrar-lhe os seus suplícios mas não a farão sofrê-los mas o vapor da chama dos tormentos arroçará e a levarão a via do meio para mostrar-lhes os tormentos e o vapor da chama arroçará e a conduzirão a virgem da luz e a colocarão diante de Abaofi o menor que pertence ao meio até que a esfera agire e Zeus e Afrodite venham sob a forma da virgem da luz e Cronos e Ares venham com ela e a alma deste justo será entregue aos satélites de Sabaoth e a levarão aos eons da esfera para que a conduzam a água interior da esfera para que sua fumaça ardente entre nela e a consuma e a faça sofrer grandes tormentos e Yaluham o que dá as almas o cálice do esquecimento virá e lhe fará e lhe dará a beber a água do esquecimento para que esqueça tudo quanto viu e depois o servidor de Sabaoth o menor o bom trará um vaso cheio de prudência e sabedoria e o que contém a aflição e o dará para beber a esta alma e será colocada em um corpo onde não poderá dormir mas poderá esquecer pela beberagem de aflição que lhe deram e seu coração se purificará a fim de que possa procurar os mistérios da luz até que os encontre segundo a ordem da virgem da luz e para que entre na posse da luz eterna capítulo 63 está acabando e Maria disse um homem que tiver cometido um pecado ou uma falta qualquer e não encontrar os mistérios da luz será submetido a esses diversos suplícios e Jesus disse sofrê-los a e se cometeu três pecados sofrerá três castigos e disse João pode salvar-se um homem que houver cometido todos os pecados e todas as faltas se por fim encontrar os mistérios da luz e disse Jesus o que tiver cometido todos os pecados e todas as faltas e encontrar enfim os mistérios da luz será perdoado de todos os pecados e faltas e entrará na posse de todos os tesouros da luz entende então não importa se você é pecador se não colocar o que importa é que você encontre os mistérios da luz e aí você é perdoado e vai pra luz então não adianta você ser justo fazer caridade fazer isso mas você não encontrar os mistérios da luz se for religioso você tá só é bom mas você não encontra os mistérios da luz que eu já falei o que é então se você não encontra esses mistérios não adianta nada tipo você só vai sofrer os arcontes vão te torturar e você vai vir várias vidas aqui até você encontrar os mistérios da luz então a justiça seguir doutrinas de homens regras morais essas coisas não importa nada pra você subir pro tesouro da luz e pra você encontrar e estar com Jesus tá você precisa encontrar os mistérios da luz só aqui você encontra igual aquela propaganda né só aqui você encontra aqui não né só em Jesus você encontra desculpe só nesse livro em outros livros da bíblia gnóstica porque por isso que fizeram ficar escondido por quase dois mil anos e os arcontes não querem que as pessoas saibam disso porque daí não tem mais alimento pra eles e disse Jesus a seus discípulos quando a esfera girar e for mudada de maneira que cronos e ares cheguem juntos a virgem da luz e Zeus e Afrodite cheguem a virgem girando em suas órbitas esse será um dia de gozo ao ver estas duas estrelas de luz diante dela e neste instante as almas com que ela povoa os círculos das esferas dos éons para que venham ao mundo serão boas e justas e se converterão nos mistérios da luz até que sejam enviadas outra vez a busca dos mistérios da luz e se ares e cronos chegarem a virgem deixando atrás dela júpiter e afrodite para que não os vejam as almas que neste mundo forem lançadas a esfera serão propensas a cólera e a perversidade e não descobrirão os mistérios da luz e quando Jesus acabou de falar assim aos discípulos no meio do inferno eles clamaram e disseram chorando malditos malditos sejam os pecadores que sofrem o esquecimento e a indiferença dos arcontes até que saiam dos seus corpos para sofrerem estes tormentos tem piedade de nós filho do santo tem piedade de nós para que sejamos preservados dos castigos e dos suplícios reservados aos pecadores tem piedade de nós ainda que tenhamos pecado senhor nosso e luz nossa saiu de seus olhos como um grande relampejar fim Jesus foi embora como um grande relampejar pronto finalizamos o evangelho de valentino realizei meu sonho de vida esse livro eu li quando eu tinha 15 anos de idade gente eu tinha 15 anos imagina eu lendo esse livro meu Deus está pecando sei lá acho que eu tinha 15 14 15 anos de idade mas eu nunca li ele para ninguém nunca fiz isso então eu estou feliz o próximo é piste sofia que é o livro 52 mas eu não vou ler ele hoje vou ler outro dia é leia o livro os livros meus amigos porque o que a gente precisa olha o evangelho de Maria Madalena o que a gente precisa é conhecer os mistérios da luz tá não adianta nada que você possa fazer não existe nada nenhum outro conhecimento que você possa ter melhor do que esse então busque compreenda entenda o que é ser cristão de verdade gostou minha amiga esse livro é maravilhoso é e realmente assim é muito difícil para as pessoas pensar em Jesus falando sobre o zodíaco sobre os as coisas do céu sobre astronomia astronomia mas ele fala de outro jeito mas é realmente assim importante que você não se apegue também a essas coisas se apegue no conceito da não pecar não blasfemar essas coisas normais né e a gente trazer e entender quando eu falo ah não tem pecado o importante não é o pecado porque não importa o que você faz ou não importa que você alcance o mistério da luz por isso que Jesus fala tudo o que ele fala na bíblia é parábola ele fala o amor cobre inúmeros pecados o amor é o amor é o conhecimento do pai é o mistério da luz por isso que o primeiro e único mandamento é você amar a Deus acima de todas as coisas você amar o próximo o que é o amor é a unidade e o pai é a unidade o mistério é o primeiro mistério que é o vigésimo quarto mistério que é a unidade você entender que tudo é um tudo vem dessa energia e nós vemos viemos dela e nós estamos aqui para amar o outro como nós somos um então essa unidade é o principal e também os outros mistérios aí como vocês viram é o fogo o sangue o vinho o fogo a água o vinho e o sangue então vocês tem que compreender também isso então depois vocês leiam mais entendam eu peço para o Espírito Santo ensinar para vocês e trazer esse conhecimento de como vocês orarem buscar e fazer essas orações sempre que vocês orarem vocês falam pai, pai, pai da luz que possui as integridades ouça-me como tu ouves teu filho amado Jesus Cristo aí você fala Jesus minha luz que me purificou Jesus tu és a minha luz perdoa os meus pecados intercede ao pai para perdoar os meus pecados e vai fazendo essas orações toda oração que você vê nesses livros você ora também para você entender tem um livro que eu estava lendo hoje que é o discurso sobre o oitavo e o nono ele é de Hermes Trimegistos está aqui também e ele ensina como orar em silêncio ao pai então ele fala ora o silêncio ao pai ele faz algumas orações é muito legal também para você aprender que aí o discípulo dele faz as orações então tem inúmeras formas de você orar de você buscar mas a melhor é do seu coração você mesmo sabe o que você vai pedir eu vou ler aqui que eu tenho tempo ainda então eu vou ler o livro Sentenças de Sextos que é um livro de sabedoria várias frases assim de sabedoria para a gente entender para dar uns conselhos aí para vocês são conselhos gnósticos que está aqui no livro também é o livro 45 para ter uma parte aqui mais de conselhos gnósticos que eu acho que é o que as pessoas querem mais para saber o que fazer e esse livro e o livro Ensinamentos de Silvanos também um dia eu vou ler de novo não eu li uma vez a metade mas eu vou ler ele inteiro porque também é um livro de sabedoria para vocês aprenderem como viver no mundo como gnóstico que esse é o ideal acho que além de falar como é o céu os acontes e os seres espirituais também é bom entender como viver aqui no mundo como buscar Deus e como viver entre os homens sendo gnóstico então eu vou ler esse livro em meia hora que ele é pequenininho eu acho que dá para fazer meia hora que bom André que bom Kleber todo mundo que gosta de ler e busquem que mais pessoas leiam falem para as pessoas sabe bem não precisa a gente não converte ninguém eu falo mas sempre busquem compartilhar os vídeos ou falar para que mais pessoas possam saber que existe igual um dia alguém falou para mim e eu corri atrás e pesquisei e estou pesquisando e tentando entender até hoje então eu acho que a gente só tem que mostrar para as pessoas que existem as pessoas pesquisam quem é gnóstico quem é o buscador vai procurar por si mesmo hoje está muito fácil mais do que 20 anos atrás que na minha época não tinha internet não não tinha nada disso daí sentenças de sexto é um sinal de ignorância ame a verdade e a mentira use como veneno que o momento certo anteceda as suas palavras fale quando não for apropriado ficar em silêncio mas fale sobre as coisas que você sabe somente quando for adequado a palavra prematura é característica de uma mente má quando for apropriado agir não use uma palavra não queira falar primeiro no meio de uma multidão embora seja uma habilidade para falar também é uma habilidade ficar em silêncio é melhor você ser derrotado enquanto fala a verdade do que ser vitorioso por meio do engano aquele que é vitorioso por meio do engano é derrotado pela verdade palavras falsas são características das pessoas mas deve haver uma grande crise antes que a mentira seja necessária quando há alguém enquanto você fala a verdade mesmo se você mentir não há pecado eu vou repetir essa daqui porque tem uma parte que que está faltando quando há alguém em perigo e for necessário você mentir não há pecado não engane ninguém especialmente aquele que precisa de conselhos fiel é aquele que vem primeiro com todas as boas obras a sabedoria conduz a alma ao lugar de Deus não aparente da verdade exceto a sabedoria não é possível que uma natureza crente goste de mentir entendeu você conhece algum irmão que gosta de mentir não é crente não uma natureza medrosa e servil não será capaz de participar da fé lembra que eu sempre falo que não pode ter medo então não não é uma coisa que é minha porque você briga quase de medo não falo nos livros está escrito essa aqui é a sentença de sexto está escrito que uma natureza que é medrosa e servil que é servil que é essa que fica com medo de todo mundo obedece todo mundo que é medrosa não pode participar da fé não será capaz de andar de ser gnóstico de andar com Jesus de colocar Jesus fala aquele que é medroso não tem os tímidos e os covardes não herdarão o reino dos céus então você tem que ser forte e corajoso esse reino dos céus é para pessoas fortes pessoas que não tem medo porque se você confia no pai você não tem medo se você entende que o pai é energia que permeia tudo que Jesus é a luz que acima de todos os universos você vai ter medo de um arconte de um demônio de pessoas pronto quando você é fiel o que é apropriado dizer não tem maior valor do que ouvir quando você está com pessoas crentes deseja ouvir em vez de falar um homem que ama o prazer é inútil em tudo quando não há contabilização do pecado não fale em nada que é de Deus os pecados daqueles que são ignorantes são a vergonha de quem os ensinou aqueles por causa dos quais o nome de Deus é blasfemado estão mortos diante de Deus um homem sábio é um praticante de boas obras segundo Deus que sua vida confirme suas palavras diante de quem as ouve o que não é certo fazer nem pense em fazer o que você não quer que aconteça com você não faça você mesmo o que é vergonhoso fazer é também porque está faltando umas linhas eu não sei o que está escrito ele é um homem sábio que recomenda a Deus aos homens e Deus tem mais consideração pelo homem sábio do que por suas próprias obras depois de Deus ninguém é tão livre quanto o homem sábio tudo que Deus possui o homem sábio também possui o homem sábio participa do reino de Deus um homem mau não quer que a presciência de Deus aconteça uma alma má foge de Deus tudo que é ruim é inimigo de Deus o que pensa em você diga com sua mente que é homem onde está o seu pensamento aí está a sua bondade não busque a bondade na carne aquele que não faz mal a alma nem o faz ao homem depois de Deus honre o homem sábio pois ele é o servo de Deus tornar o corpo de sua alma um fardo é orgulho mas ser capaz de contê-lo suavemente quando necessário é uma bem-aventurança não se torne culpado de sua própria morte não fique zangado com aquele que vai tirar você do corpo e matá-lo se alguém tira o sábio do corpo perversamente ele faz o que é bom para ele pois ele foi liberto das cadeias o medo da morte entristece o homem por causa da ignorância da alma seria melhor para você se a espada matadora de homens não existisse mas quando vier diga com sua mente que não existe alguém que diz eu acredito mesmo que passe muito tempo fingindo não vai prevalecer mas vai cair como seu coração é assim será sua vida um coração piedoso produz uma vida abençoada aquele que vai tramar o mal contra o outro ele é o primeiro não deixe um homem ingrato fazer você parar de fazer o bem gente essa é a frase que eu mais gosto desse livro não deixe um homem ingrato fazer você parar de fazer o bem eu já vi muitas pessoas e até mesmo eu as vezes porque você sofre ingratidão de algumas pessoas você para de fazer o bem para de fazer para outras pessoas todo mundo é ingrato imagina se Jesus parasse por cada pessoa que foi ingrata a ele se Deus parasse então a gente não pode parar também então essa guarda essa frase escreva aí no seu caderno guarda porque essa é não deixe um homem ingrato fazer você parar de fazer o bem não diga com sua mente que essas coisas que foram pedidas e você deu imediatamente são mais valiosas do que o receptor você usará uma grande propriedade se der voluntariamente aos necessitados aos necessitados aqui é mais ou menos assim você receberá uma grande propriedade se der voluntariamente aos pobres ele dará persuadir um irmão insensato a não ser insensato se ele estiver louco proteja-o esforce-se ansiosamente para ser vitorioso sobre todo homem na prudência manter a autossuficiência você não pode receber compreensão a menos que saiba primeiro o que o possui que o possui você não pode receber compreensão a menos que saiba primeiro o que o possui em tudo existe novamente esta frase os membros do corpo são um fardo para aqueles que não os usam é melhor servir aos outros do que fazer com que os outros os sirvam aquele a quem Deus não quer tirar do corpo não se sobrecarregue não apenas não tenha uma opinião que não beneficie os necessitados mas também não a ouça quem dá algo sem respeito comete ultraje se você assumir a tutela de órfãos será pai de muitos filhos e será amado por Deus aquele a quem você serve por causa da honra você tem servido por um salário se você deu aquilo que o honra você não deu ao homem mas deu para o seu próprio prazer não provoque a ira de uma multidão saiba então o que cabe ao homem afortunado fazer é melhor morrer do que escurecer a alma por causa da imoderação do ventre diga com sua mente que o corpo é a vestimenta de sua alma mantenha-o portanto puro pois é inocente o que quer que a alma faça enquanto está no corpo ela tem como testemunhas quando vai para o julgamento demônios impuros reivindicam uma alma poluída uma alma fiel e boa os demônios maus não poderão atrapalhar no caminho de Deus não dê a palavra de Deus a todos para aqueles que são corrompidos pela glória não é garantido ouvir sobre Deus não é um perigo pequeno para nós falarmos a verdade sobre Deus não diga nada sobre Deus antes de aprender com Deus não fale com um ímpio sobre Deus se você está poluído por causa de obras impuras não fale de Deus a verdadeira palavra sobre Deus é a palavra de Deus fale sobre a palavra sobre Deus como se estivesse dizendo na presença de Deus se primeiro sua mente for persuadida de que você tem sido um amante de Deus então fale com quem você quiser sobre Deus que suas obras piedosas precedam cada palavra sobre Deus não queira falar a uma multidão sobre Deus seja mais econômico com uma palavra sobre Deus do que com uma alma é melhor dispor de uma alma do que descartar ao acaso uma palavra sobre Deus você concebe o corpo de um homem que ama a Deus mas não será capaz de dominar sua fala o leão também governa o corpo do homem sábio também o tirano governa sozinho se um tirano o ameaçar então especialmente lembre-se de Deus aquele que fala a palavra de Deus aqueles a quem não é lícita é o traidor de Deus é melhor você ficar calado sobre a palavra de Deus do que falar imprudentemente quem fala mentiras sobre Deus está mentindo para Deus um homem que não tem nada verdadeiro a dizer sobre Deus é abandonado por Deus não é possível você conhecer a Deus quando não o adora o homem que faz o mal a alguém não será capaz de adorar a Deus o amor do homem é o começo da piedade aquele que cuida dos homens enquanto ora por todos eles esta é a verdade de Deus cabe a Deus salvar quem ele quer por outro lado é função do homem piedoso suplicar a Deus que salve a todos quando você ora por alguma coisa e acontece para você através de Deus então fala com a sua mente que você tem reticências um homem que é digno de Deus ele é Deus entre os homens e ele é o filho de Deus tanto o grande existe quanto aquele que está ao lado do grande existe é melhor para o homem não ter nada do que ter muitas coisas e não dar nada aos necessitados assim também você se você orar a Deus ele não dará a você se você de todo o coração dá o seu pão aos famintos o presente é pequeno mas a boa vontade é grande com Deus aquele que pensa que ninguém está na presença de Deus ele não é humilde para com Deus aquele que torna sua mente semelhante a Deus tanto quanto pode é aquele que muito honra a Deus Deus não precisa de nada mas se alegra com aqueles que dão aos necessitados os fiéis não falam muitas palavras mas suas obras são numerosas é uma pessoa fiel que gosta de aprender quem é o obreiro da verdade ajustar as calamidades para que se você não fizer mal a ninguém não terá medo de ninguém o tirano não será capaz de tirar a felicidade o que é certo fazer faça-o de boa vontade o que não é certo fazer não faça de forma alguma prometa tudo em vez de dizer eu sou sábio o que você faz bem diga mentalmente que é Deus quem o faz nem um homem que olha para a terra e para as mesas é sábio o filósofo o filósofo que é um corpo exterior não é aquele a quem convém prestar respeito mas o filósofo segundo o homem interior proteja-se de mentir há aquele que engana e há aquele que é enganado saiba quem é Deus e saiba quem é aquele que pensa em você um homem bom é a boa obra de Deus eles são miseráveis por causa dos quais a palavra é blasfemada a morte não vai conseguir destruir no final estão faltando várias linhas aqui que esses desgraçados acabaram com os meus livros destruíram colocaram nas cavernas lá e ficou perdido por dois mil anos e perdemos várias linhas o livro deveria ser muito grande mas a gente só tem algumas sentenças só quem gostou da live hoje terminei o livro estão ficando bons aí estão me dedicando a vocês porque o fim está chegando tá gente antes eu tinha bastante tempo aí eu curtia muito a vida aí agora o Espírito Santo também falou que o fim está chegando então eu tenho que fazer minha parte salvar vocês ajudar vocês a encontrar os mistérios da luz porque não vão reencarnar mais não que eu já encontrei já vim aqui já tenho o mistério e eu estou feliz da vida já estou no repouso mas eu me dedico aí a vocês para alcançar eu vou colocar depois no canal essa live também inteira se salvar aqui mas eu espero que vocês aprendam eu vou falar com Deus depois para ver qual livro que eu que eu que eu leio da próxima vez que Tomé mulher você quer que eu leia o livro de Tomé na próxima não eu vou falar com o Espírito Santo e ver qual que ele vai mandar eu ler aí a gente mas é para vocês lerem gente eu estou aqui só é que eu penso assim antigamente ninguém tinha prensa não tinha assim eu gosto de fazer isso antigamente não tinha prensa ninguém podia isso é que foi inventado depois como é que os cristãos se reuniam eles iam na casa alguém que sabia ler não era todo mundo ia lá pegava lá e lia ou eles contavam que ouviam o que Jesus falou então a gente aqui é mais ou menos isso eu só leio e falo o que Jesus falou como se fosse lá dois anos atrás então acho que é a melhor forma porque é difícil alguém pegar um livro ah vou ler esse livro até entender e também demora o que eu li aqui muitas pessoas não tem a paciência de abrir um livro e ficar ali sozinha não consegue a mente delas não consegue ficar hoje até eu nem eu consigo ficar duas horas lendo um livro ali sem parar mas vendo ouvindo alguém ler é muito mais fácil então por isso que eu faço desse jeito hoje eu vi até alguém me criticando hoje no YouTube uma outra pessoa que ensina o gnosticismo e falando ah não sou como tava escrito não sou essas pessoas que fazem short do TikTok não faz videozinho de um minuto pra explicar uma coisa tão complexa como o gnosticismo e tal e aí eu fiquei pensando é boa porque eu não explico nada eu só leio os livros eu não dou muito minha opinião porque eu acho que o gnosticismo não é uma opinião e você tem mas eu só trago aqui pra que as pessoas possam ler e buscar mas cada um eu amo todo mundo que fala do gnosticismo seja de forma didática seja de forma de estudioso seja de forma espiritual que falem que seja conhecido que seja conhecido os livros da biblioteca de Nag Hammadi mais e mais e é só isso que eu faço sabe não faço por interesse nenhum livro Tomé livro 15 ah tá depois eu leio eu vou pensar amiga porque a expressão que eu vou mandar eu ler aqui depois eu vou ver qual que eu vou se amanhã dá pra fazer aí eu vou ver aqui tá bom aí se você tiver dúvida manda depois eu escrevo mas hoje já era já deu uma hora e meia senão fica muito longo aí pra vocês cada um tem suas sua casa suas particularidades aí então é esse intuito aí de fazer então sempre que eu puder eu vou trazer pra ler porque eu acho que antigamente era assim as pessoas liam umas para as outras quem sabia ler e discutir igual um clube do livro eu acho que hoje com a internet a gente consegue ser uma igreja invisível sem precisar ser um lugar físico e sem precisar ir trazer e ter essa direção você pode depois ver no ônibus onde vocês quiserem que vai ficar gravado no canal tá e tudo de graça tá então vocês ficam aí que eu não cobro de ninguém pra ensinar aqui pra fazer tá bom tchau gente obrigado amo vocês tchau tchau